Música Fala igreja, sejam bem vindos a mais um vídeo aqui do canal Ponteiro Gamer Bom galera, dessa vez aqui eu vou trazer pra vocês mais um vídeo do canal, beleza? Dessa vez aqui eu quero trazer com vocês um vídeo novo, um vídeo da nova versão aí do MCPE, beleza? Aqui no caso a versão 1.0.3.0, que no caso na teoria é pra ser uma versão beta, cara E só quem tá no grupo de beta teste recebeu ela, mas você também pode tá baixando, aí vai tá na descrição, beleza? E no caso basicamente eu tinha saído do grupo de teste com a conta do meu irmão, já que ele comprou o Minecraft Então no caso não tinha aparecido, beleza? Mas agora apareceu, cara, e no caso é o seguinte O vídeo de hoje é sobre uma coisa aqui que passou meio despercebido aqui na loja da Google Play Mas que no caso, na loja da Google Play, na loja do Minecraft aqui, e que no caso eu não tinha percebido, beleza? Que no caso, como vocês podem ver aqui em pacote de textura, que é aqui nessa parte Vocês podem ver que tem meio que uma tela escura, beleza? Que no caso é essa parte aqui E cara, o último pacote de skins que foi adicionado no Minecraft Pocket Edition Foi esse aqui, Carton Textures, beleza? Então na teoria, como essa daqui é uma atualização nova Teria que vir, sei lá, cara, além de correções de bugs, acho que viria mais uma coisa nova, né cara? E no caso seria um novo pacote de textura Que quando você clica em cima, aparece o seguinte Não foi possível conectar a loja Que tal verificar sua conexão à internet? Bom, então basicamente eu acho que Seria essa atualização, ela seria pra Estar adicionando um novo pacote de textura Mas nenhum desenvolvedor mencionou nada no Twitter Só o Shogo, ele mencionou alguma coisa sobre Transfer Package, que no caso seria pacote de transferências Eu acho que ele tem uma coisa a ver com os servidores Já que o menu dos servidores desbugou, beleza? Então no caso, tá aparecendo certinho agora Se você for lá ver, cara E no caso, basicamente Eu não sei se tem alguma relação com esses pacotes de textura Ou não, beleza? Já fui lá nos arquivos do Minecraft Lá na Resource Packs E não tem nada de novo lá, cara Mas no caso, basicamente Provavelmente eu acho que, cara Vai sair alguma outra atualização aí Porque essa versão Ela é meio que estranha, né cara? Porque ela sai lá no grupo de beta Testes lá Que eu já tinha saído há séculos lá Então no caso, sei lá, cara Se vocês virem alguma coisa de novo Vocês podem estar comentando aqui na descrição, cara Que isso vai ajudar pra caramba, beleza? Mas então, basicamente Foi só isso aí mesmo Se você gostou do vídeo Dê seu like Se inscreve no canal Compartilha Deixe seus furitos Muito obrigado Por que são férias Como é, galera? Se a gente consegue Me sigam nas redes sociais Que vão estar na descrição Twitter, seja Facebook E é nóis, beleza, cara? Então é isso aí, galera Deixa o seu like E falou